Fala pessoal, Belezinha, tranquilo, a gente tá fazendo aqui a abertura no meio do ensaio mais uma vez porque eu esqueci de novo de fazer a abertura antes de começar, a gente já tá na segunda etapa do ensaio aqui com a Larissa e tá ficando muito bem legal, a gente fez umas fotinhas aqui nesse cenário aqui, nós fizemos uma lá dentro do apartamento dela e agora a gente vai pra rua pra poder fazer a terceira parte do ensaio, ela foi lá se trocar, então eu quero agradecer basicamente aqui no canal, vocês prestigiando aí e a fotografia na prática, de novo, com até 6,50mm pra gente poder fazer uns retratos bem bacanas aqui, e eu quero pedir pra vocês, se inscreve aí no canal, deixa o like, eu só mostro fotografia na prática por enquanto, é o que eu gosto de fazer, é o que eu tenho de equipamento pra poder oferecer, e é isso, me sigam no Instagram também, vai estar aparecendo e é o que mais sempre aparecendo, e é isso, bora aí continuar com as imagens, se inscreve aí E 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 aí Tchau. 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 Tchau.